Aplausos 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 Primeira pinga bate, eu sei o que se segue Não há um chocolate que acalme ou sossegue Milúvio cai e eu estou fora da jangada Fui para fora de pé, fiquei fora da jogada Tenho amor tropical, febre ocasional Quatro clímas num só dia e um dia foi fatal Quero largar, não consigo, não espero sergio Gero um ar sem abrigo, o mer olhar é um castigo Devolvo-me o sangue E tudo o que tiraste Vais-te mais do que um ganho Mas eu não sou um traste Não há nada que me afaste Tu nem sequer tentaste Dizes para pasar e esperas que isso baste Nunca Não te quero mergar De uma vez Não consigo aceitar Sem o teu Pode ter encoragem Calma na viagem Se eu fujo da margem Sobre a voz e a guitarra A palavra que escabe Essa dor me levava E vergonha, nefronha, autoestima Não existe Não esperas que eu me oponha Ache-se tão triste No meu pior Tu nunca desististe Quando dei o meu melhor Meteste o punho e arriste Falas em controle Mas isto não se domestica Se é certo que se sente É certo que se estiga À pica Aplica esperança Duplica a abundância A tica é mudança Avança Não te quero largar Não te quero largar De uma vez Não consigo aceitar Ser portês Falta ter encoragem Calma na viagem Se eu fujo da margem Sobre a voz e a guitarra A palavra que escabe Essa dor me levava Eu tinha 20 anos E pensava que o mundo Não tinha mais do que ouvir até então A emoção Lembrar da sensação De te ter sempre ao meu lado Cor do sol no verão Depois tirás-me um horizonte Uma vez E em vez de me amares Por sempre deixaste-me de vez Sem explicação Porquê Chegaste o teu caminho Sentir-me tão sozinho Eu era tão terra E não te quero largar De uma vez Não consigo aceitar Ser portês Falta ter encoragem Calma na viagem Se eu fujo da margem Sobre a voz e a guitarra A palavra descabe Esse dor do dor Não te quero largar De uma vez Não consigo aceitar Ser portês Falta ter encoragem Calma na viagem Se eu fujo da margem Sobre a voz e a guitarra A palavra descabe Essa dor me levava A palavra descabe Tchau, tchau.